Eu sou o Davi Albino, sou atleta da seleção brasileira de luta olímpica, sou medalhista nos Jogos Panamericano e o Bolsa Atleta fez um papel fundamental na minha vida, o Bolsa Atleta completa 10 anos hoje eu também completo 10 anos junto com o Bolsa Atleta, porque eu peguei o Bolsa Atleta desde 2005 então o Bolsa Atleta fez um papel fundamental na minha vida, porque antigamente a gente não tinha patrocínio de 2005 até 2013, a gente não teve patrocínio, então o único rendimento que a gente tinha o único dinheiro que a gente tinha era o Bolsa Atleta, então o Bolsa Atleta ele fez um papel fundamental na minha vida que hoje eu estou colhendo só os frutos, hoje eu estou entre os 20 melhores do mundo fui medalhista nos Jogos Panamericano, então eu só tenho a agradecer ao projeto do Bolsa Atleta que fez um papel fundamental na minha vida. Comecei no esporte, eu treinava judô no Centro Unímpico e meu professor trouxe a luta para o Centro Unímpico para São Paulo, que não tinha luta em São Paulo, então aí eu comecei a treinar no Centro Unímpico e eu comecei a treinar no Centro Unímpico por acaso, eu tomava conta de carro do lado do Centro Unímpico e aí meu professor um dia pegou e me chamou para estar indo lá conhecer os esportes, treinar então comecei lá treinando por acaso e hoje eu estou aí entre os melhores do mundo.